Olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só, então olha lá, olha que bacana, olha lá. Galera, tá aparecendo aí na tela, mano, o nome de quem comentou o sabor favorito de bolo, eu escolhi uma pessoa aleatória, tive mais de 800 comentários, mano, como eu aproveitei, mano, se esse vídeo bater 3 mil likes, mano, eu coloco uma pessoa que comentar... Ó, a minha pergunta é o seguinte, mano, você dormiu bem hoje? Sim, você teve algum sonho? Conta o sonho, me conta o sonho, me conta o sonho, se você contar o sonho, mano, nesse vídeo bater 3 mil likes, eu vou colocar um comentário do sonho de alguma pessoa, e por favor, sem palavrões, galera, por favor, eu não vou colocar onde tiver palavrão ou coisa ofensiva, então se for um sonho normalzinho, legalzinho, tipo, coisa suave, mano, eu coloco aqui no vídeo um só, então dá like e comenta, galera, beleza, então bora pro vídeo, vai. Fala galera, beleza? Fala galera, nossa, eu mando pra mim, ó, não, 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 aqui, sei eu não, aqui, é um monitor sócio, se você tá achando que era vídeo, você é TOTO, manda aquele PIC, ó, 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 deixa eu te explicar uma coisa, eu acabei de acordar, eu tô com sono, tô entediado, falei que essa, meu, vou gravar, eu não tô nem aí, ó, eu sei uma coisa muito legal que tem no meu computador aqui, ó, nananononono, olha, 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 olha a hora, são 9h20, eu tô muito entediado agora, ó, mas pra que você saber algumas coisas que eu tenho que ir pra thumbnail de negócio, olha aqui, ó, eu tenho o, eu troppo no Marlo, ó, eu tenho o, Eu tenho o trapão do Hiro, olha o Hiro aqui, aqui eu sou top galera, tem a thumb pra fazer, jogar nos caminigames com a minha namoradinha mais pra frente numa live Ai, aproveitando aqui já, ó galera, deixa eu pegar aqui uma boa com exemplo pra vocês entenderem Galera, quem quiser entrar no meu canal e fazer a thumbnail aqui dos meus vídeos fica legal mano, tipo se faz aqui no Pint cara, então eu vou usar, beleza galera Mas é isso aí mano, se quiser desenhar essa thumbnail pra mim é nóis aí mano, se desenha é isso aí, tchau Galera, vamos trocar plano de fundo, bora Ai galera, troquei plano de fundo galera, vamos deixar esse banco aqui, que cor? Deixa roxo galera, roxo é bonito, não pode roxo Tá, o que mais de legal tem no meu computador Ah galera, tem um vídeo me atrapando o Hiro, olha aqui galera, vamos assistir O Hiro é muito ruim galera, o Hiro é muito ruim Ó Olha como ele leva o cumbinho fácil, olha como ele leva o cumbinho fácil, olha o Hiro bem, olha o Hiro bem, olha o Hiro bem galera Cadê? Por aqui eu atrapou ele, cadê? Vamos achar a parte que eu atrapou ele Aqui, 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 atrapou ele, atrapou ele, deixa eu voltar um pouco aqui ó Foi rapidinho pra atrapar ele, foi 30 segundos, olha aqui no vídeo Deixa eu mostrar pra vocês a parte que eu atrapou ele, ó Ele, o cara, o cara perdidaço né galera, o cara perdidaço Esse é o Hiro bem que vocês conhecem mano Tomei uma sopa aqui, pata aqui, a lava ali já, eu fui tacar água, ele tampou Eu falei, ah tá bom, vai fazer isso, beleza, beleza Eu peguei meu machadinho aqui, quebrei Vou colocar a lava ali de novo E agora eu vou quebrar as madeiras pra, pra rodar uma pintinha mais legal O celular vibrou Ó Esse aí é o tubo que vocês assistem mano, a linda de vocês do Skyhors, olha a linda de vocês ó Vocês assistem isso? Beleza então né, beleza Se vocês gostam desse canal, desse canal Hiro aí ó Como é que eu vou responder o WhatsApp galera? Bom, continuando, olha Vamos jogar Minecraft Aqui, minigames, vamos entrar Ó galera, quanto a conta eu tenho logado Ah, preguiça de mostrar, vai, fecha essa bosta aqui, vai Tá, vamos pra tela do Minecraft galera, pessoal Aí galera, estamos aqui no Minecraft, vamos entrar aqui nesse bagulho aí Tchau mano, vamos entrar aqui Ó mano, esse servidor aqui nem me dá tag, eu não gosto Não mano, esse cara não me dá tag, esse cara não me dá tag Esse servidor aqui não me dá tag, eu não me jogo não Os caras ficam ali, eita Ah, beleza, vamos esperar Ó mano, vem comigo aqui ó 100 mil inscritos mano Eu posso muito bem divulgar o servidor Por que o cara se recusa a me dar tag? Vocês estão entrando molado? Vocês estão entrando molado? Eu só me dá uma taguinha mano, não vai faltar dinheiro pra ele se me dá tag Não gasta um centavo da tag, é de graça Esse cara não dá não, beleza Aí beleza, eu consegui mostrar aqui no Skype Sim, eu não uso a mão pra fazer login, eu uso o bot pra fazer login Tá bom, vamos ver o que tem pra fazer aqui ó Vamos aqui no Minecraft Aí tá, fica de likes Ó, aí pra quem viu o vídeo de ontem Ó, o vídeo de ontem eu tento entrar aqui nesse ano Que que é mano? Passa lá no canal, vê se eu tô mano Ó, vamos ver se tem galera que tem barril youtuber Porque tem bastante youtuber agora mano Ó, o Daniel, o céu E o Daniel Tá gravando? Ó, vamos mexer o saco do Daniel agora Vamos mexer o saco do Daniel Noof Barra parte e Daniel Ó galera, eu tô em parte com o Daniel aqui Vamos jogar uma partida Que uma vez que vai dar Daniel, mata só na mão Ó, ele tem que matar na mão Ó, ele tem na mão, ele tem na mão Ele tá vendo, mas não se viu o que eu propus pra ele Só o cara que tá errado e voltou, acho Não consegue né Tá ó, já quei uma vez hein Ó, o Daniel tá quebrando o bloco pra aqui em cima dele, ó Ué Ué E aí galera Percebemos agora que o Daniel é um youtuber horrível em Skyward, galera Mais um, mais um Já basta eu rir Bom, e para ninguém que tava com dúvida ali como é quando eu acordo e uso o computador É assim Eu sei que ninguém liga, eu só queria gravar isso, tá bom É Tá bom Tchau, dá like Babá E aí E aí Tchau.